Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Gente, olha só o nosso cenário, já chegamos para mais uma caçadinha abençoada É isso aí família, mais um vídeo top e legal pra vocês, família, não é vida? É isso aí gente, então vamos ali ver o que a gente encontra de bom hoje? Então, bora lá? Nada, nada de bom Nossa, que também Consegue tirar dele? Opa, podemos juntar Quebrado Nossa, tá aqui, estourado Tem que entrar na água, né? Uhum Olha que lindo, ó Ai, tá quebrado Tá quebrado Se achar a sua outra parte Nossa, tem que ficar aqui Tem coisa? Tem que ter um capacete Aqui, ó E, ó Cheio de Aham Tá quebrado Só a espada, né? Outra caixa vazia Essa caixa que eu mostrei, ó Essa caixa que tá pegada Que a caixa eu mostrei, ó Aham Opa 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 Tá rasgando Tá rasgando o traço aqui, ó Que bonequinha Não é nada não Ó Que bonito Olha, linda, hein Ó Ó Ó Tá aqui, vida? Uhum Deixa eu achar uma caixa pra tuas, ó Nós vamos colocando dentro, né? É Fica melhor Melhor Porque aqui tá Ó Olha que lindo Aqui tá rasgado, sabe? Eu tentei puxar, mas ele não sai Colocando aí, depois a gente mostra o que é, né? Sim Melhor Olha que lindo essa bolsa Essa bolsa? Eu acho que é Tem mais uma aqui ali, ó Tem até um osso Um osso? Meia, lá vem as meias Tentando puxar aqui, ó Bastante coisinha pequena, sabe? É Olha aqui, dá mais um, ó Ah, que lindo, ó Olha Ó Ó Tem que ir com calma aqui, ó Porque senão eu acabo perdendo Uma coisinha pequena, ó A coisinha pequena, sabe? Tá muito misturada, né? Tá, tá bem misturada aqui Ó Mais brinco Mais brinco Mais brinco Mais brinco Olha que lindo 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 Já não tem mais vida nesse aqui Esse aqui tá rasgando Nossa vida É Aqui tem um aqui embaixo Um saco Olha que lindo De novo Consegue ver aí? Aham Parece que tem Coisas Nossa, uhuuu Olha que lindo Coloca aqui dentro, ó Ó Tem bastante coisa Tem Maravilha, hein? Se eu soltar aqui vai cair Vai cair Vai cair? Vai Você quer que eu vá levando lá? É bom, né? Melhor, né? Melhor, né? Quer pegar aí? Aham Vou levar aqui Também se eu vá lá, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Ó Essa aqui é o que eu tava vendo Já não tem mais nada também Nessa aqui eu já olhei Essa caixa aqui, pessoal, ó Também é só plástico, ó Vamos olhando aqui A Candessa vai levando lá, né? Ó Essa aqui também Tá vazia esse saco Só plástico Esse é plástico Opa A Candessa voltou Já estou aqui, ó Mas eu não consigo A Andessa consegue Eu não consigo Olha isso aqui, vida Não sei o que quer Mas dá pra gente levar Faz alguma coisa Esse lado aqui, ó Ó Coloca essa caixa Só azofor, ó Só azofor? Só azofor Coloca esse pacote aqui, ó Mais azofor Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá virando É É algo grande aqui, ó Nossa, vida Ai, fale que tá bom Olha que lindo isso aqui, gente Nossa, que lindo Olha que show, vida Show mesmo Mais uma Que lindo, gente Nossa Deixa eu ver Linda, hein Linda, hein Nossa, que bonito Que pesado, né? Que pesadinha Deixa eu colocar isso aqui No chão Nossa Olha Olha Ai, que linda Elas Olha Show, hein Olha, tem mais uma aqui, ó Tem? Aham Ó Ai, que legal Ai, como eu amo essa cor Ó Mais uma aqui Tá brotando bola aqui Ai, que linda Ai, gente Que felicidade É tão linda Ó Já a caneca pela metade, né? Esse aqui também É Deixar isso aqui também Pra saber de olhar Parece que é só linda É, é só linda Marrulhou É uma tensão Aqui também é só plástico É só plástico Debaixo desse saco Tem um bichinho ali Que que é esse aí É uma tampinha Que bonitinho O olho bom Opa vida Opa Tem coisa? Tem, olha lá Nossa Tem umas caixas de papelão aqui Mas tem coisa lá Uma cortina Olha Tá bom lá Lá em casa a gente vê Tira só esse papel Que que você tem no meio Isso Quer me dar aqui? Vai Pega E parece que tem bastante coisa aqui Tem Tem meias Olha Da Calvin Klein Meias Essa aí Daqui Fui lá Ver O que que é É Agora acabou Nossa Dando uns ventos Será que vai chover? Olha Olha que lindo O céu Bom Aqui não tem mais não Vida Já olhei bem Já Achei que era alguma coisa Então tá Então Ótimo Perfeito Gente Quanta coisa Maratona Maratona É Eu levo Esse aqui Vamos colocar as bolinhas aqui dentro Ou você leva ali Nossa Show Que benção Maratona Esse você vai ter que levar na mão Porque esse aqui é bom Vamos Então vamos embora Vamos olhar essa aqui Tem nada Ela tá vazia Só tem um saco Deixa eu dar uma olhada Pelo menos nele vamos ver É Nada A dica da dica Então vamos É gente Paciência Barulho das passarinhas Ih Aqui não tem nada Só dois sacos de cabide E aqui também não tem nada Não Aqui é só umas Nada Só umas caixas Tá Tá até cheio de água Tá Nossa que barulho Nossa que barulho Ali Nossa aqui dá até pelar Que essa água que tem É É plástico E aquele lá é lixo mecânico E a gente quer Nossa só plástico Então tá Então vamos Fecha aí Que eu fecho aqui Olha só Esses espelhos Que lindos Eles estão Meio trincadinhos Ó Mas eu tô com uma ideia Bem bacana Ele Então acho que vai dar Vai dar boa a minha ideia Vamos ver Vamos ver O que vai conseguir se inventar Ó Aqui tem uma calça Com tecido muito gostoso Acho que é de pijama Cheia de rosas Lindinha Olha que bonito Isso aqui Isso aqui Deixa eu ver Se é o que eu tô pensando Olha É bem o que eu tava pensando Olha que bonito Colocar no cabelo Lindo né Tem uma plantinha Bem bonitinha Olha só que fofinha Pra colocar na janela Ficar bonita Aqui tem patinhos Vinha quatro patinhos Mas só tem Tá faltando um Só vem o três Mas já tá bom né gente Tá achado né Olha que lindo Isso aqui Isso aqui é bom Pra prender o cabelo Ó Ó Eu gosto Desses aqui Fica bem firme Aqui tem uma bolsinha Olha Ó Que bonita que ela é Só tá sujinha Ó Era oito dólares Vai ficar boa Ó Aqui nós temos aqui Que lindas cores Olha Uma paleta Olha o preço Era sete dólares Depois foi pra quatro E noventa e nove Isso aqui ó Só você tirar essas aqui E arrumar Vai ficar perfeita Isso aqui é cheirinho Pra carro Ó De baumilha Olha Acho que vinha quatro Quatro cheirinho Deve ser baumilha Aqui tem um reloginho De criança Uma graça Né Ó Essa aqui ó Era uma paleta Ó Isso aqui já tá bem estragadinha Mas ainda dá pra aproveitar Uma ali ó Falando em mais Ó Paletas Mais paletinhas Mais paletinhas Essas aqui também Tá bonitas Aqui nós temos Um creme ó Da Nivea Seis dólares Vamos ver se tá ok Olha gente Que cheiroso Nossa que delícia Muito bom esse creme Olha Mais uma plantinha Olha que gracinha Olha Vai ficar lindinhas ó Colocar as duas juntas Lacinho de cabelo Ó Essa aqui Era uma bolsinha ó Tá faltando a parte de cima Eu sei porque a gente Já achou uma dessa aí Acho que foi esses dias atrás Mais ainda gente Que eu ainda guardei Ela pra Zoe Ó Esse lacinho aqui é bonito Mais lacinhos pra cabelo Olha aqui ó Ó Só fazer um pontinho aqui ó E colocar Vai ficar perfeito Olha Essas aqui tão bonitas hein Mais paletas Que cores lindas Olha Olha que lindo Esse lacinho Olha que lindo Lindo né Amei Um folhinho de ouvido Olha Vamos ver se ele tá aqui Ah não tá o folhinho gente ó É só a capa Na verdade eu acho que esse aqui Talvez Deixa eu ver Eu acho que esse aqui É só a capinha mesmo Pra carregar o folhinho Não é o folhinho É só a capinha Aqui tem uma pantufinha De unicórnio Que bonitinha Ó a outra Lindinha é Passou um caminhão Aí que tem um barulho agora E aqui Acho que só tem papel agora Ah não Tem uma Um prendedor de cabelo ó É agora Só tem Só papel Vou colocar aqui Deixa eu mostrar Esse daqui Olha esses brincos Que lindo esse aqui Amarelo ó Lindo né Olha Que graça Mais um aqui Esse aqui também tá lindo Olha Detalhe dele Aí tem um aqui solto Que a gente não achou O outro Esse aqui também É um brinco pessoal ó Só que o outro também Não achamos ó E olha o tamanho Desse brinco Ó E ele é um brinco mesmo Olha Bem grandão né Esses potinhos aqui Eu acho tão bacana Olha só De silicone né Só Mais prático Dá pra você levar Pros lugares Vamos ver aqui Olha Que gracinha Agora vai ficar Olha só O joguinho Das três Olha Que bonitinha Aí aqui Tem uma cortina Olha só Gente Que linda Olha só O detalhe dela Linda Essa cor né Muito Muito bonita Vamos ver o preço dela Tem preço ó Trinta dólares Ó Trinta dólares Gente Olha só Era trinta dólares Depois foi pra Dezenove e noventa e nove Aqui tem um quadro Olha Bem bonitinho Mas eu acho que É Tá quebradinho Aqui ó Mas se passar uma cola Olha Ele vai ficar bom Olha Um porta retrato Em formato de cadeira Olha que bonita Cadeira da praia né Que lindo Doze dólares E fica legal mesmo Olha só Ah Tá quebrado Gente Olha ali Quebrou Mas isso aqui É fácil de arrumar Não tem problema não A gente arruma né Ai que gracinha Olha que bonitinha Sabe o que me lembrou Essa bonequinha aqui Aquelas famosas Moranguinhos Quem conhece Quem já viu elas Que tinha cheirinho Sabe Nossa Me lembrou né Fui lá longe agora Mais uma planta Olha que linda Tá quebrado o vaso Ó Mas assim também ninguém vê né Dá até pra deixar assim ó Ninguém vai perceber Esponjinhas Olha as cores dela Que bonita Vem cinquenta esponjinhas Isso é bom Opa Tá caindo Esse aqui não é nada Aqui tem meias Olha quantas meias Quatro par de meias Da Calvin Klein Ó Bonitas meias brancas Aqui tem mais uma cortina Ah Ah Essa aqui é aquelas cortinas Pra banheiro ó Pra colocar Olha só Tá com as coisinhas Perfeito E olha o preço Olha que interessante Era Trinta e quatro e noventa e nove Depois foi pra Trinta e dois e noventa e nove Depois pra Catorze e noventa e nove Que coisa boa né Gente aqui tem bastante lápis Olha Olha que lindos os lápis Estão todos soltos ó Acho que ele vinha aqui ó Que tem empotador ó Era daqui Esse aqui não é nada Essa aqui é aquela tampinha Que eu fiz o Alan pegar ó De um coelhinho Que bonitinha E aqui é isso Deixa eu colocar Conectão Aí tem essas coisas lindas Gente Olha só que lindo Olha que beleza Aqui tá meio quebradinho ó Mas isso aqui Eu já sei como é que eu vou fazer Pra arrumar Aí eu tava pensando Que aí a gente coloca assim ó Essas lindas bolas aqui ó Olha só Gente a minha ideia Colocar assim Olha que linda Aí você coloca em cima da mesa Vai ficar linda né Perfeito né Vocês não imaginam Quanto eu amo achar essas coisas Nossa Essas são muito lindas Olha aqui também tem mais Ó E olha o preço Dezoito dólares gente E essas aqui também ó E se vocês notarem São de modelinhos diferentes ó Linda né Ah vai ficar um espetáculo né Amei Os achadinhos de hoje Então gente Esse foi o nosso achado de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá Muito obrigada Na presença de vocês Um bom final de semana E que Deus abençoe Grandemente a cada um de vocês E até o próximo vídeo É isso aí família Muito obrigado pelo carinho Pela presença Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau